Rapaz, o Bolsonaro, ele deu o golpe, foi geral, Bolsonaro, ele deu ordens, ele era o chefe E essas pessoas inteligentes, de alto escalão, receberam ordens, sabendo que estava fazendo errado Mas não dá pra acreditar que a gente está no final de 2023 e ainda tem pessoas que ainda dizem que Bolsonaro é de Deus E a própria Bíblia diz, os falsos profetas usarão meu nome e ele usou a vida toda, Deus, Pátria e Família, Deus, Pátria e Família Cadê que o Bolsonaro foi alguma marcha para Jesus esse ano? Foi mais não, cara, era pra enganar e enganou e ainda engana É incrível, cara, o cara deu o golpe, foi em todos os brasileiros O brasileiro voltou a comer lixo, o brasileiro voltou a comer osso, o brasileiro teve que escolher arroz ou feijão Ou o ovo, a clara ou a gema Foi, cara, foi retirando aos poucos O brasileiro deixou seus carros em casa e começou a andar a pé Tudo caro, inflação lá em cima Como é que um cara desse é de Deus, meu irmão? Sinceramente, meu irmão, o cara pode odiar a política Ele pode nem votar, agora ele dizer que o Bolsonaro é o melhor É doença, cara Bolsonaro gerou inimizades em famílias Fez a pessoa perder o emprego na empresa E ainda faz nos dias de hoje Os doentes estão soltos O Bolsonaro foi derrotado Mas o bolsonarismo está aí, meu irmão Olha lá o que aconteceu em São Paulo ontem O aluno pegou a arma do pai e foi matar a aluna dentro da escola Mas eles passaram a vida toda pedindo armas Tirou hotel em São Paulo Ônibus pegando fogo no Rio Mas o brasileiro preocupado com Israel Com Palestina Com Venezuela Com Argentina Aí ele esquece o país dele Que nós temos inúmeros problemas Temos que cobrar de quem? Dos governantes atuais Agora quem é bolsonarista? Não É Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro Não roubou, não sei o que É o melhor, é o melhor o que, meu irmão Vai dobrar o joelho, rapaz Vai orar Vai pedir inteligência a Deus, cara